Boa noite! São Nicolás! Tu me sabe? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! São Nicolás! Né? Eu subi um pouco a ver? O meu filho é louco! Espinaxi, sube sim, tu me sabe? É que? Suco, meu, é noite! Tu me sabe? Quê dele que não? Minha batida de escote, minha mamãe! Escote, minha mamãe! Que quer matar? Minha batida de escote, minha mamãe! Eu cujo a minha! Tá vendo? Incabou! 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 Não, não vai ver a catechinha! Sim, 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 sim! Comida boa, né? Sim, 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 sim! Sim, sim! Não, amor! Minha batida que eu penso que eu não posso cobre, se o chão me dá a escuta, não? Não? Não. Tuvala. Sim, então... Má Teneriki também sabe porque tem alguma coisa para lá, sim? Então, eu tenho uma coisa com muita. Eu tenho uma coisa com muita. Eu tenho uma coisa com muita fêmea ou está pago? É, é, William! Olha, vem isso, olha! Olha, olha, olha! Então, eu comprei que sim, eu comprei muito para mim vergonha. Ah, olha, olha, olha! Vale, Rambo! Ai, sim! Sim, sim! Essa é a rampa da pele por lá, só! Tá cana, é boa chava! Claro! Tu tá ouro com o inimigo lá, papai! Sim, sim, não? Tu do arro, né? Tu vim de quatro horas por dia! Pau a afamuê, a família virou bater com o neve no bisauro! Seguinte, a anima de me pepinha vai estar batendo com isso que dou! Vassoura preto! É juro ou não? Não, não, não! Mas é, 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 é! Que é lo que você deu, meu amigo tá? É arma que ele tem o cara e não tem a cara que ele tem que cumprir de solos. Você é para amigo, não me ena? Saberam que ele tem a cara este aqui? Cabessa arriba. Um machinho que toda assim virou muito, não? O machinho que ele vai falar, mirei. Que é raga. Hahaha! A ver? A ver? Ah, o que é? É claro que não é? Sim. Só a outra. Ah, sim. Ah, sim. E aí? É claro que é isso mesmo. Ah, a outra. E aí? Ah, é isso aqui em cozinão? É muito que o rico e bebe a coca da pavos seguros da pavos. Quem é o William? O que querendo? Francamente, não sei. Atrás! Quem é? Levo mais o que querendo? Rambo no potinho muerto. Não, não, não. Se sim, me não aviso. Sorry. Me fiz com Rambo no potinho muerto. Claro que o potinho. Mas não é só um rico e bebe a coca. Eu não sei se você tem que ir com saco, mas não tem. Me saco, vou dar seu amigo, vou dar o seu mandeiro escolher do seu. Rambo, me dá pedi-me um por favor, Rambo. Não! Tipo de cozinão assim, não tem nada de mim. Não tem nada de mim. E nem precisava uma miléia de nada. 50 dólares a oito, entendeu? Sim. A gente dá água, pedi-me um tipo de ar. Esse não pavos não querem que é pagar. Porque daqui a trigo ele fala com água. Tem que pensar que, ah, me saco de ar. Não, Rambo! Vai, vai uma uns paques. Vejo com o outro! Vou te sentir bom. Vou te sentir bom com um consenche limpo e caminando. Vou te sentir de mim no lugar. Vós sinto, vou te sentir. Agora está, vou te sentir. Um minuto, isso! Descinou aqui o que o que tem permitido. Não tenho medo de me entregar na cabeça. Uma pecado na vida. Não se lembra das almas. Quem ama o apostolho. Tá bom grande. Não tem a diferença. Mais um pouco, é isso aí. Isso aí eu vou fazer, mas se eu for mais alguma coisa. É melhor você. Que é isso aí? Não é isso aí? Eu vou fazer! Não, eu vou fazer! Não, eu vou fazer! Não vou fazer! Tiro, vamos! Cara, essa coisa não é nem nada. Que isso aí está com medo. Me dá pra ir tranquilo, só eu não iria em sala de tristina. Eu sou um amigo que está com você te coloco. Eu sou a sua amistade, onde oh meu Deus é assim? Espere, tá? Lom. Ah, eu ganho, talvez sei mesmo, mas não vai me segurar para me saber nada. Me sabe o quê, coelhinha? Ganhava um posto quando quer atender? Me está gostando, sim, moça, Ramo. É seita bom, amigo. Olha quem quer dar beck até o final. Bom, bom, bom. Mas não é feito um bom para pagar, não é mesmo? Se você quer que eu vá, bom? Agora... Tem tudo isso aí, não, Ramo? Tem um bom irmão, não é? Não tem um bom irmão, não é? É um bom amigo, não é? Não tem um irmão, não é? Não tem um irmão, não é? É um bom irmão, não é? Vou estar se amassando, não tem outro. Sim, graça. Nós é um irmão, nós é um irmão. Nós é um irmão. Aham. Alô, bonita. Como eu vou dar esse irmão, eu vou, um irmão, irmão. Eu vou dar um irmão, irmão, eu vou dar um irmão e a dor. Esse é um irmão, cara. Eu não posso se me enxergar para o pé mesmo, cara. Eu não tive essa inimiga. Eu não entendo, eu não entendo o nome que eu estava, eu não sei o nome, Eu não vou subir, mas eu não vou bater, se tu quiser. Eu não vou bater. Eu não vou bater. Eu não vou bater. Eu não vou bater, mas eu não vou bater. 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 Ok! Yes! Ei, não me quero ir a cubo. Gua, Gua, Rambo. Imagina a burrinha que está sendo mesmo com o fome. O que é isso? Gua-me, Rambo, gua-me. Antoá, eu não amo como um homem. Eu não amo como um homem. Eu não amo como um homem. Eu não amo como um homem também. Eu tenho que cuidar. Sim, mas eu posso aposentar similadamente. Ai, Rambo. Ei, eu sei que é isso. Eu não vou bater. Eu não vou ficar tranquilo. Confia em mim. Ei, olha aqui. Passou a raiz com a raiz. Passou a raiz. Eu não vou bater. Eu não vou bater. Eu não vou bater. Eu não vou bater. Ei, eu vou bater. Ok, ok, ok. Eu não vou bater. Eu não vou bater. É o quê? Eu não vou bater. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas é outra coisa que eu não acho porra que o reino da senhora está matando. Ei, mas Vicky, como é que uma faustina dá-me lá de senhora assim? Bota, dá-me para mim, olha, cani-me para mim cani, bota, quieta aqui ele. Sim, é verdade. E está rápido bom, você que me lhe dá, me lhe dá para uma dama que garanteia me tinha o outro. Você faz mal e ampla a faustina que tem um engame turco. Que o reino, não tem chance? Você tem um engame turco? Enrique, mas o que aconteceu? O pai não estava no amanhecer até que aconteceu? Nada não, nada não. Como nada, Enrique. Você deve estar agora enquanto eu vim entrar agora para você não ver. Agora não encargo de novo para o barra. Não preocupava comigo. Right? Problema personalmente. Enrique, vai como outro hende que conhece a cabeça boba, tem a chama e conhece o bombom. Vista com uma bota malo contente de botar com o nosso, o nosso músculo poderia de temporário botar malo. Então, esse é o segundo. Só ama e ama, mas não é esse o telefone. Até ama e ama e ama. Diferente a via, mas sem resultado. Uma bonita amiga de doutor. Não lhe foi assim, não sei lá, senhora. Você é doce, demais, igual que. E você vai seguir comentando. Enrique, e como que a mãe conseguiu comentar? Samuel, não tem cara atrás de mim, irmão. Mas agora que me trouxe uma trampa. Eu já tinha uma trampa. E esse era para mim não conseguir. Só uma querida amiga de amiga. Que me senti no meu lado, que sempre me parou confiante de ver. Enrique, vamos lá, irmão! Que coisa que vai ser com o que é aqui? Ah, eu não queria que ela... Não, não, não. Só para falar, é tudo. Que coisa que eu estou julgando? Ah, está aqui. Está aqui. Estou com muita louca com palipique, e eu não posso perguntar, não. Olha aqui, irmão. Está subindo a louca com palipique, não. Tchau, tchau.